Salve, salve, tripulação soberana, bom dia, estamos aqui se preparando para pegar o beco, arrastando de ponta para o farol, para ficar mais perto, e hoje promete, hoje é aquele dia do vento, aquele dia que o bicho vai pegar, que a previsão está feia, quarta-feira, 20 para as 9 da manhã, estamos indo de ponta já para o farol, para meio-dia puxar, meio-dia não, vai ser antes, 11 e meia, largamos 8 e meia, 11 e meia, puxar e ir lá para dentro para não correr risco de ficar por aqui, está feio o negócio já, já está tudo preto aí para baixo, já começou um ventinho de oeste, querendo pegar força, mas por enquanto ainda está de boa, trabalhando ainda, a Chica está com uma fome brava, olha aí, será se tem hoje? Olha como que está isso, olha, chega a estar ajudando a escolher, para não correr, ajudando a escolher, a outra ali se engasgou com o peixe, olha, não está amastado não, é, é, pode crer, já acostumou com a cobra ali, já acostumou com a cobra, mas é isso aí, vou dar uma ajudinha aí para ajudar a cabra logo, quero almoçar antes de entrar, o Ali quer ir comido antes de entrar, o Ali, quer ir comido antes de entrar, o Ali, o cara comeu o que? fico de tico, tem até uma mulher, junto com a cobra, ele colocou, é, o filho perdeu o medo, ele guardou para perder o medo, ó, meu irmão mesmo tem lá no lugar de coloca, ele guardou para perder o medo, ele não perde o medo, cara, não adianta, cara, você é doido, é, É, ele devia pensar assim quando ele ia dar uma linguiça, né? É, mas não. É um prazer, né? É. Caraca, você é maluco. É mais difícil. Oi, tia Chica. Meu Deus, nunca vi tanta. Os caras estão por fome, tem até tesoureira. Rapaz. Olha como é que está florindo aí, ó. Agora tudo esperando. Dá um peixinho pra ela aí, ali, ó. Na boquinha, aí no biquinho dela. Olha lá a geleia, ó. Na fila, tu é vergonha, né? É, tem que ser na fila. É puro ordem. Isso, vai vindo e vai ganhando. Sai fora. Aí, ó, pronto. Ai, caraca. É por ordem, tá vendo? Ordem de chegada. Não adianta querer cortar a fila que ali não deixa, não. Ai, é isso aí. Bora, vou lá. Vou pôr a luva pra ajudar os meninos. Me ajudar os meninos a escolher, pra ser mais rápido. É, já teve mais forte. Cadê o oeste, galera? A gente tá pegando. Ó, o Jari com essa mangueira, eu vou te falar. Já jogando lá de mim, caraca. Ó, tu com essa mangueira, eu vou te falar, hein, meu irmão? Isso aí é maluco. Caramba. Tá em conta, ó. Aí, ó. Véio, tá que tá, hein? Ó, eu acho tão bonitinho, cara. Aí, ó, que show, empileirada. Tudo esperando uma feitinha. Agora, só daqui uma hora e quarenta. Não vou virar onde a rádio tá embora. Mas fica aí, fica aí que vai ter, ó. Vai ter peixe pra vocês. Acompanha a nós até lá dentro. Se Deus quiser. Ó, tem um bocado de sujeira lá em cima. Olha isso, cara. Não, é sacanagem, né? Olha aí. Lata de tinta. Pneu. Mangueira. Correia. Ah, barbaridade. Lá em cima tem uma cadeira que nós vamos desmontar pra poder jogar fora. Ó, é tanta coisa, cara. Uma sujeirada. Mas é isso aí. Vamos aí. Sudoeste pra mais tarde, pra noite. O Barão da Moela tá ali, ó. E nós estamos indo de ponta. Já lá subiu o Barão da Moela. E se jogar. Agarrar o beco. Nós ainda temos ponta aí já abrindo pra sol. Mas que vem chuva, vem. Porque essa noite aí foi embastada. Choveu pra caramba. Frio. E a faxina começou, velho. Começou a faxina. Falou embora, a faxina pega, né? Né? Aham. Aí eu não sei como, né? Claro, bem. É daquele jeito, né, meu parça? Claro. Meu parça. É isso aí, meu parça. Eu quero ir almoçar antes que entrar. Ai, tô com fome. Vamos ver o salve de hoje. Cara, não tô conseguindo mais guardar o salve. De tanto salve que tem que dar. Galera, tenham paciência. Porque é muita gente, cara. Puta, é um, é outro, é outro. Tá sendo um bombardeio. Mas é assim que é legal. Show de bola. Mas... Na medida do possível aí vou dando salve pra todo mundo. Pra galera toda. Ninguém vai ficar de fora. Até fiz uma lista aqui, ó. De salve. Eita, salve que não se acaba mais. Agora o salve é pro Jackson. Jackson Alves de Guaratuba. Aí, Jackson. Pediu aquele salve? Tô te dando, hein? Salve soberânico aí pra você, tripulante. Show de bola. Tamo junto. Vamos que vamos. Agora o tapete não chega a tá roxa, companheira. Tia Chica invadindo tudo aí, ó. Tia Chica tá virado tripulante. Caraca. Olha ali jogando até Tia Chica pra borda baixa. Olha os vidros, cara. Como é que tá? Os vidros pegou tanta água já que, ó. Bastou tudo. Olha lá. Ela tá ajudando a escolher. É. E agora apertou o vento de novo, ó. Apertou e apertou bonito. Tá de oeste ainda. Pegar tudo de proa. Farol tá ali. Viajando pra entrar, ela vai de proa. E aí, mais uma tripulante aí. Eita, mas tem tripulante hoje, hein? Tão lá já escolhendo. Tá doido, mano, velho. Alô. Oi? É, vento pra caramba. Muito vento, companheira. E vai, que vai. Vai tudo na proa. Bora. Eita, nois. É, deixar quieto, porque é o seguinte. Daqui a pouco vai acabar molhando é meu celular. Aí eu não vou gostar. Filho único. É, rapaziada. É pé de vento, hein? Aí. Caraca, hein? emphasa. Eu não tenho nada. Ah, vira forte, não. Eu não sei. Eita. Ai. Igui. Caraca. 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 Detonar! Olha aí! Isso aí não presta não, cara! Não vale o ovo! É o ovo! Ele vai lá na Velha Bela, morar na Velha Bela! Vai? Vai! Ai, cara! Acabou, pô! Mas mesmo não pode morar na Velha Bela! Ai, cara! Não pode morar na Velha Bela não, hein? Por quê? Por que ele não pode morar na Velha Bela? Ai, cara! Não pode morar na Velha Bela, hein? Ai, cara! Cai, galera! Cai, galerinha! Só pra... Só pra deixar registrado que, graças a Deus, chegamos bem, pegamos o ventinho do lado... Olha tudo, hein, cara! Oi! Vai! Vai! Lava aí, pô! Lava aí, ó! 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 Eita! Abre Maria. Oh, meu Deus. Chega, chega. Não aguento mais, não aguento mais. Como eu tava falando aí, a nuvem. Palmeiras. Abril. Já tamo aqui dentro. Vento do cacete ainda. Já tamo aqui dentro. Barra de Santos, tá lá o forte. Preparar pra dar aquela puxada aí nos aparelhos. Vou pra dentro. Vestindo salga do meu amigo Paulinho. Paulinho, tamo chegando. Aquele salve. Bora. Se gostou, compartilha. Dá aquele like, se inscreva no canal. E vamos que vamos.